Tamanha desumanidade Sempre foi assim Cruel Injustiça terrível Nessas horas O sangue ferve E sobe dos olhos A vontade de descer a pista Dá um tempo por favor Não aperta pelo amor Hoje não estou O sol já desmaiou Minha mente foi além Que dia terço Me visitaram vários pensamentos Nada bom por favor Baixe o som Me traz um café preto Dessa vez bem amargo Quem sabe desse amargo Esse dia eu apago Me consumi nos fatos Me senti esgotado Revolta me apavora E vê meu povo humilhado Filado sus madrugando No relento ignorado Espera ficha Que não acaba ficha Consulta só daqui a três meses Você acredita Que haja vida Doença inferniza Nessa não tem pausa Muitos vão de partida Mas que isso importa Tá valendo É lógico Tratando dos humildes É bem mais fácil Assinar o homem É É Se multiplica o iniquidade O amor, senhor É complicado Impostos são cobrados Direitos são negados Não é fake São fatos Crime ilegalizado O país é rico Mas reflete no abismo Milhares de excluídos Sistema corrompido Brasil racista Ato sabe A cor da pele Vale mais Do que o caráter Preconceito Atuante Nobres ignorantes No desseixo Também vejo Daquele jeito negro Que ignora Negra É lamentável Ser massagem Consciência Coisa parte Emelha a iniquidade Hipocrisia Vaidade Terra de ninguém Você vale o que tem Que late Dólares Mações Então Mercedes Daqui nada se leva O juízo não se espera Nem mesmo ficará Pedra sob pedra Princípio das dores Peste Guerra Rumores Falsos Cristo Profeta Traições Desamores Reino Contra reino Nação Contra nação O conselho do mestre Acautelava-vos então Perseverai até o fim E assim será salvo Versículo 13 de Mateus 24 Já é Está por vir Se aproxima o fim Ao soar da tombeta Os justos irão subir Maranata A hora vem Arrepender-vos também Salvação Para todos Sempre Em Jesus Amém Enquanto agora 2020 Pandemia Neurose Covid Luto Crise Na moral Peraí Deixa equilibrar o meu QI Dias como esses Dão vontade de sumir É É rapaz Complicado Mas vou permanecer firme na roça Esperando o dia e o tempo da justiça do mestre Esperando a sua vinda É Trilha no caminho É pra frente que se anda É firme Move out the seas Jovem Tja 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 Tja